Meus queridos amigos e amigas, saudações cordiais. Bem-vindos ao programa Palavra para Hoje. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos é tirada para nós hoje do capítulo 10, o verso 34a e o verso 37 ao verso 43, e fala do discurso de Pedro na casa de Cornélio. Este texto faz parte do livro dos Atos dos Apóstolos e fala das primeiras missões e dos primeiros discípulos e os simpatizantes que pouco a pouco se juntam ao pequeno grupo dos discípulos. Esta parte começa em Atos capítulo 6, versículo 1, e vai até o capítulo 12, versículo 25. E esta parte do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a instituição dos sete diáconos, como nós lemos em Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, enquanto que termina com o retorno de Paulo e Barnabé, que acabaram de completar a missão em Jerusalém. E nós lemos este texto em Atos capítulo 12, do verso 24 ao verso 25. Nós lemos no texto de hoje, que Pedro passa a entender mais a missão a qual ele é chamado. Primeiro, aceitando para si mesmo que a ressurreição de Cristo foi um acontecimento para todos. A vida de Deus é oferecida agora a todos. Para aqueles que se voltam para Deus, ele abre os braços para acolher a todos, sem fazer distinção de pessoas. O anúncio da ressurreição também é um convite ao arrependimento. Nós lemos, todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Nós lemos este texto em Atos capítulo 10, do verso 43. Para nós, hoje, este texto mostra primeiro que os acontecimentos que afetam a morte e a ressurreição de Jesus não se dissociam de toda a sua vida. Estes acontecimentos estão presentes no testemunho dos apóstolos. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o batismo de João até a ascensão, agora se torna o conteúdo da pregação dos apóstolos. Como alguém que está vivo, o Cristo se torna o juiz dos vivos e dos mortos. Esta expressão significa que ele entrou como sendo o primeiro, lá onde reina o poder da morte, para salvar a todos para o reino de seu Pai. Esta vida eterna é agora a vida oferecida a todos, os que aceitam a salvação proclamada pelos apóstolos. A igreja recebeu esta comunicação dos apóstolos, para acolher a todos e nunca julgar ninguém. O critério agora não é mais a acolhida exclusiva e reservada a um povo escolhido, mas a aqueles que respondem a este convite de salvação, oferecido a todos sem distinção. Amém.